E a gente já abre a edição de hoje falando sobre a operação da Polícia Federal contra empresários. O ministro Alexandre de Moraes do STF contrariou uma solicitação da Procuradoria-Geral da República e decidiu manter as investigações. Bruno Pinheiro chegando ao vivo, direto da Capital Federal. Bruno, boa noite pra você. Por qual motivo o pedido de um dos alvos da apuração foi rejeitado pelo ministro? No entendimento do ministro Alexandre de Moraes, ainda é muito cedo. A você uma ótima noite. A quem nos acompanha aqui no jornal Jovem Pão, o ministro Alexandre de Moraes respondeu hoje. Eu tive acesso a esse documento, inclusive um documento longo, extenso, onde o ministro justifica. E ele afirma que ainda é muito cedo, já que essa investigação está em andamento. E olhando ali, rapidamente, já que houve essa operação da Polícia Federal, diversos documentos, vários aparelhos celulares, eles foram apreendidos. E segundo, o ministro Alexandre de Moraes ainda está sendo investigado, que é aguardado a divulgação de um laudo e somente na sequência haverá uma outra resposta. Só que esses advogados, eles alegam que os empresários, esses executivos, não seria necessário serem investigados no STF, e sim na Justiça Federal aqui da capital federal, já que eles não ocupam nenhum tipo de cargo e são somente executivos. Mas o ministro entendeu que ainda não é hora, que é muito cedo e que essa investigação vai sim continuar no STF. A gente relembra que essa operação, ela foi autorizada através do ministro Alexandre de Moraes, após diversas conversas no grupo de WhatsApp, que foram divulgadas, que era um planejamento de um golpe de Estado, se caso Jair Bolsonaro não se reelegesse em 2022. Lívia. Agora, Bruno, falando ainda em pedidos negados, o TSE rejeitou mais um pedido para retirar um vídeo de campanha, né? Exatamente. O que dizia a campanha do candidato Lula era que esse vídeo estava afetando ali na tentativa de induzir o estado emocional dos seus eleitores, eleitores de Jair Bolsonaro, quando voltava a falar, colocando diversas falas dos seus adversários durante esses vídeos nas redes sociais. No entendimento da Justiça Eleitoral, o que diz a decisão? Que esse vídeo está no âmbito legítimo do exercício da liberdade de expressão nas redes sociais e que é um direito de forma geral. E que é também um direito da oposição entender de forma diferente. Então, o resultado, resumindo essa história, o vídeo não será retirado das redes sociais. O vídeo vai continuar. Então, são diversos assuntos que estão sendo julgados nas últimas semanas, inclusive sobre horário eleitoral, os vídeos das redes sociais. E agora, uma vitória de Jair Bolsonaro, atual presidente e candidato à reeleição, que o vídeo não será removido das redes sociais. Lívia. Tá certo. Obrigada pelas informações. Abrindo a edição de hoje do Jornal Jovem Pan, Bruno Pinheiro. Bom trabalho pra você. Boa noite. Hora de fazer o primeiro giro de opinião aqui no Jornal Jovem Pan desta quarta-feira. Conosco hoje, Cristina Grêmio, Rodrigo Constantino. Boa noite a vocês. Sejam bem-vindos. Cris, vamos tratar primeiro sobre o segundo assunto que o Bruno trouxe pra gente, que foi esse pedido rejeitado pelo TSE. Um pedido feito pela campanha do ex-presidente Lula, candidato às eleições ao Palácio do Planalto pelo PT. Segundo a análise, o julgamento da ministra Maria Cláudia Buchaneri, ministra do TSE, esse pedido feito pelo PT pra derrubar vídeos que a campanha do presidente Jair Bolsonaro tá veiculando, trazendo falas de adversários, que segundo o PT, segundo a campanha petista, passa uma ideia de que Bolsonaro seria vítima de perseguição dos adversários. Segundo ela, isso tá dentro dos limites da liberdade de expressão. Decisão correta dela de não pedir a exclusão desses vídeos? Oi, Lívia. Boa noite pra você, Daniel, Rodrigo e todos que nos assistem. Eu não sei exatamente a que vídeos a gente está se referindo, né? É duro a gente comentar sem saber exatamente qual vídeo. Mas, de um modo geral, a gente sabe que a campanha petista está tentando derrubar tudo o que diga respeito à campanha de Jair Bolsonaro ou de seus apoiadores. Estão conseguindo fazer juiz de primeira instância, tirar outdoor, bancado por cidadãos comuns de dentro dos seus próprios terrenos, outdoor, em que só tem a foto do presidente Bolsonaro e as palavras Deus, Pátria, Família e Liberdade. Acham isso ofensivo, conseguem convencer juiz a obrigar as pessoas a retirar isso da vista dos outros eleitores, né? Em relação a essa circulação de vídeos de campanha, se o presidente Bolsonaro está usando imagens de adversários dele, vídeos que foram gravados e que estavam circulando porque os adversários disseram aquilo, eu acho, e ele sente aquilo como uma ofensa, eu acho legítimo que ele continue usando. Agora, a gente sabe que a justiça tem tido dois pesos e duas medidas aí nessa campanha, né? Especialmente a justiça eleitoral, porque o ex-presidente Lula chamar o presidente Bolsonaro de genocida foi considerado liberdade de expressão. E aí, outras coisas que o presidente Bolsonaro quer usar na campanha, como, por exemplo, as manifestações de 7 de setembro, que eram majoritariamente apoiadores dele, foi considerado que era um, enfim, um desnível em relação às outras campanhas, não poderia ser usado. Mas eu acho que é legítimo, sim, é legítima, sim, a decisão da juíza aí. Agora, a análise e a opinião de Rodrigo Constantino. Constantino, como você viu a rejeição de Alexandre de Moraes para o pedido da defesa do empresário Luciano Rang? O ministro do STF disse que é prematuro tirar da Suprema Corte essa apuração sobre os empresários bolsonaristas. Por sua vez, a defesa de Luciano Rang alegou que o caso não é de competência do Supremo, porque não envolve pessoas com prerrogativa de foro privilegiado na Corte Superior. Como você avalia essa rejeição de Moraes? Boa noite, Daniel. A crise, todos que nos acompanham, é prematuro para o ministro do STF seguir a lei. Veja, não só a questão do foro inadequado, como não há crime cometido. E eu quero dizer muito claramente aqui para todo mundo que nos acompanha, eu faço parte desse grupo há muito tempo, e eu sei o que acontecia, o que rolava naquele grupo. Eram textos compartilhados, vídeos compartilhados, e às vezes um bate-papo informal, em que podia haver um ou outro desabafo. Tudo que eles têm, com base numa matéria de fofoca de um site, é um comentário mais empolgado de um dos empresários, que diz, eu prefiro até uma ditadura do que a volta do ladrão ao poder. Ponto. Daí você imaginar que existe um planejamento de golpe, vai a uma longa distância que separa um ministro como Alexandre de Moraes de um juiz sério. Então nós estamos lidando aqui com abuso, abuso escancarado de poder. Talvez o caso mais bizarro. O Luciano Hang, um dos réus aí, né, que teve conta bloqueada, redes sociais censuradas, ele nem se manifestava mais no grupo há meses. Há meses que ele não emitia nenhuma opinião. Teve um dos empresários que mandou apenas um joinha, curtiu um comentário alheio, e foi incluído por isso nesse inquérito absurdo de Estado policialesco e totalitário. Então, de novo, era esperado sim, porque para o Alexandre de Moraes, infelizmente, tem sido prematuro demais seguir a Constituição nesse país.